cuida menino, hoje é quarta-feira, dia 18 de 2019, cuida cuida, tô por cá viu, tô por cá mora meu filho, representa aí, tô aqui na ponta, ponta Itambaba, ponta do perigo, fiquei aqui esperando meu amigo Sérgio Gordinho, meu amigo pastor, disseram que vinha pra cá hoje, mas não compareceram não, tô por cá, cuida cuida, aqui é assim viu aqui é assim